Salve pequenos criadores, hoje eu vou contar uma história pra vocês. Você já ouviu falar na história de Patsy Ann, uma cadela de 1929, mais velha do que a minha avó, teve uma bela história em Juneau, no Alasca, na década de 1930? Então eu vou ler pra vocês a história de Patsy Ann. Uma buta e reira inglesa nasceu em Portland, Oregon, em 12 de outubro de 1929, e veio para Juneau quando era filhote. Ela morreu em Juneau, 30 de março de 1942. Há uma curta distância de onde sua escultura está agora. Então Patsy Ann foi enterrada perto da sua escultura. Patsy Ann teve uma história muito forte, porque ela avistava a chegada dos navios no porto de Juneau, e dava boas-vindas a quem chegava. E ela foi ficando famosa por causa disso. Foi passando o tempo e ela, cada vez que chegava um navio, ela ia lá no cais e esperava as pessoas descerem e dava suas boas-vindas. Aí o prefeito de Juneau, o prefeito apelidou Patsy Ann de saudação oficial de Juneau, em 1934. Uma curiosidade é que Patsy Ann era surda desde o seu nascimento, mas de alguma forma ela ouvia os assovios dos navios chegando ao cais. Detalhe, muito antes deles aparecerem, então por isso que ela acabou ganhando a fama. Quando a Patsy Ann chegava no cais é porque estava chegando no navio e ela servia de alerta para quem estava esperando esses navios. Então ela ficou super famosa por isso lá nessa cidade. E ela nunca errava. E entre as visitas do navio, Patsy Ann também fez ronda de seus amigos em empresas locais. Ela tinha um grande número de amigas. Da maioria que as servia de comida. Então ela era alimentada pela amizade que ela fez. Ela se tornou uma artista naquele local. Tanto que hoje em dia nesse local, como eu falei no início ali, existem muitas homenagens espalhadas pela cidade. Só que o mais memorável é a estátua dela que existe até hoje lá. Durante a década de 1930, sua imagem adornava cartões postais vendidos em lojas de curiosidades. E para muitos visitantes, ela foi o destaque da sua visita em Juneau. Então tinha gente já visitando Juneau só para conhecer a cadelinha na época. Sua marcha distinta diminuiu ao longo dos anos devido ao reumatismo causado por mergulhos não programados nas águas frias no canal de Guestnou. E ela cresceu acima do peso devido a alta vivência dos cozinheiros do navio. Ainda assim, ela sempre se dirigia para as docas. Sempre que a suvia usava vapor, balançavam as calçadas do velho Juneau. Sem endereço fixo, Patsy Ann passava a maior parte de suas noites no salão Longshoreman, onde, cercada por pessoas, podia correr em segurança pelos becos de seus sonhos de Boutetier. Apropriadamente, foi lá que ela morreu, gentilmente, em 30 de março de 1942. No dia seguinte, uma multidão se reuniu quando seu pequeno caixão foi abaixado no canal. Patsy Ann conquistou o coração dos cidadãos de Juneau com sua dignidade, honestidade e devoção a seus deveres como saudação oficial de Juneau, no Alasca. 50 anos após sua morte, sua estátua foi encomendada pelos amigos de Patsy Ann, fundada por Downson e instalada no cais, que ela conhecia tão bem. Esculpido pela artista mexicana Anna Burke Harris, recortes de pelos de cães de todo o mundo foram incluídos no bronze no momento do lançamento, unindo simbolicamente o espírito dos cães em todos os lugares. Em 3 de julho de 1992, às 19h30, Patsy Ann, em sua nova encarnação, foi apresentada ao mundo sob um céu azul, com uma brisa agradável no ar. Todos os anos, centenas de milhares de turistas visitam Juneau a partir de navios e cruzeiros e são recebidos na doca por Patsy Ann. Eles são incentivados a cumprimentá-la e tocá-la, e ao sair, levar com você as bênçãos e amizade ao longo da jornada de sua vida, que seu espírito viva para sempre. Então essa é uma história que eu já conhecia há muito tempo, isso aí está em vários vídeos aqui meu, da história do Buterreiro, só que eu achei um artigo que explicava bem a fundo a história de Patsy Ann. Espero que vocês tenham gostado dessa breve história, conhecimento nunca demais e uma historinha para quebrar o clima também nunca demais. Até a próxima!